Pronto, fazem-se contratos paralelos para fugir ao fisco, é isso? E não só? Então para fugir aqui? É para pôr o dinheiro por portas que supostamente... Ah, espera aí, isso ia. E não só, mas também a prejudicar o jogador. A única coisa que eu percebo é fugir ao fisco, mas há mais... A próxima vez que estiver com o Jorge me perguntando, está bem? Está bem, não, mas se nós já soubermos por si, até me faz já se confrontar com os... Claro, ligamos até o gravador. Quando o PJ me avisa que no dia seguinte ele vai ser... vai ter que ir depor... vai ser detido. Estava com ele, nessa altura? Porque eu não estava com ele. Claro, sim, espanha. E quando morreu nesse momento, o que é que aconteceu nesse momento? Fugi com ele, quando ficamos de aviso, fugi com ele. Exatamente, fomos avisados. Para a Espanha? Pela própria Polícia Judiciária. Foi aqui que recebemos a notícia em que... Nós todos não estávamos a jantar, havíamos a almoçar. Todos, o Lourenço Pinto, o Reinaldo Teles, todos estivemos a combinar como é que havíamos de... Sabíamos nós que no outro dia lá a Polícia Judiciária é a casa. Quem foi que avisou? Foi no momento da Polícia Judiciária, amigo do irmão do Reinaldo Teles. Eu só sou o relatório, estou lá, não estou lá. Já está a meter o rodinho de fora? Não, não. Está preparada, está vindo aí. Não, Fernanda, não se preocupe que assim ninguém me toca. E se alguém se meter em cá estou, está bem? Bastava ao Jorge Nuno dizer-me... Este tem de ser limpo. E eu, durante a noite, depois de com os meninos a dormir, tratava-se tudo sozinha. Morreciava, contratava e sempre deu tudo muito certo. E eu ajudava-me a tornar um monstro para ajudar o Jorge Nuno. Mas quem foram as pessoas que foram para o hospital? Foi o que abriu o telejornal, a comandor-pictora, ao doutor Ricardo Xiga. O Jorge Nuno só me passou para a mão o nome dele. Primeiro e último nome, doutor Ricardo Xiga. Eu fiz o resto. Na altura diziam que havia câmaras lá no estacionamento. Estavam a dizer que iam investigar as filmagens porque lá tinha... E eu, muito bem chique, como mesmo. E a criada, estuda, 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 estuda. Mas tanto não foi só a primeira vez que eu fiz esse tipo de coisa e depois já julguei outras. Algum falou do Jorge e foi a correr para casa e veio com uma grande diarreia. Não, não é grávida. O que é que eles botiam no copo? Não, eu também não. Ai, gotas, isso realmente quem sabe, sabe. Ah, gotas, como os filhos. O escusado será dizer que a Besta já nem viu o jogo, porque não é casa de banho. Por que quem era a Besta? A Besta era o Pinheiro. Ah, o Pinheiro. Falou demais. O Porto é que paga esse tipo de segurança. Quando, na verdade, não fazem segurança para o Porto, fazem, sim, privado para o Presidente. Tratam de outros assuntos, certo? Mas era dinheiro para pagar a quem? Árbitros? Não, eu não era, eu pagava os árbitros, era para os outros tipos de serviços. Sabe o Pinheiro? O que é que eu sei? Existe, não existe. Olha, eu sei, existe, existe, existe. O processo que foi arquivado, e se eu vou falar neste, é um exemplo. Como é que o processo do Augusto Duarte e António Araújo, o Augusto Duarte é o árbitro, foi arquivado quando realmente foi verdade? Isso das meninas? Não, é das meninas. Ele foi pago, pago, para o Porto ganhar e o Benfica perder e fomos campeões. Mas essa história do Benfica, como é que isso foi? Foi assim como eu disse, o árbitro foi lá, foi eu que o recebi. Notei se queria que a fez, se queria um isso, porque queria tomar. Contraram o árbitro. Ele estava do Mourinho cá, o Mourinho ganhou tudo o que havia para ganhar, mas não ganhou sozinho, minha querida. Exato. E se o Jorge me diz mesmo, não ganhou sozinho? Então. Então, comprando os árbitros, o café com leite, isso era o diálogo que utilizavam para saber qual era o tipo de meninas que queriam café com leite, nem é preta, nem é branca, é o intermedio, percebe? Exato. A fruta é o dinheiro.